Música Galera, vocês já sabem que um dos focos aqui do canal é falar de jogos de anime. Jogos de anime começaram a fazer mais sucesso principalmente na geração Playstation 2. Quem aí que é mais velho nunca jogou Naruto Ultimate Ninja? Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 ou algum outro? One Piece Grand Battle? O jogo do Full Metal Alchemist? E por aí vai. O que eu tô querendo falar aqui galera é o seguinte, apesar de ter tido muitos jogos de luta de anime, tinha também muita variedade. Esse próprio jogo do Full Metal que eu acabei de citar, ele tinha uma história original escrita pela própria autora. Ou seja, criatividade e variedade é o que não faltava nos jogos de anime. O problema galera é que nos últimos anos virou um padrão a gente ficar vendo aí vários jogos de anime flopar e vocês verem muitos vídeos aí de youtubers reclamando de jogos de anime. O canal do Linkzinho, o Rafainha Host, o canal do Cenário Transparente, da Nael Fernandes e por aí vai. Todos eles tem vídeo reclamando de jogos de anime. Só que assim pessoal, de todos eles que reclamaram, eu só vou tirar aqui o Cenário Transparente porque o vídeo dele é mais antigo. Mas falando dos vídeos mais recentes, vamos falar do Nael Fernandes, do Linkzinho e do Rafainha Host. Eles fizeram vídeos pontuais ali reclamando de um grande problema que tem com os jogos de animes atuais que seria todos eles tentarem imitar o Naruto Storm. Ou seja, ficar fazendo jogo de Arena Fighter 3D. E realmente, isso se tornou um câncer na indústria de games de anime. Já que todo mundo quer ter o seu Naruto Storm. E isso obviamente matou a variedade e muito jogo de anime que sai baseado em shonen de lutinha acaba tentando imitar e acaba dando ruim. Só que no caso desses três, eles acabaram generalizando bastante sobre os jogos de anime na questão que é o seguinte. Eles falam de um jeito como se todos os jogos exatamente fossem a mesma coisa. E não, não são. Especificamente falando aqui o Linkzinho e o Rafainha Host. Nada contra os dois, mas o Linkzinho pegou e comparou jogos de anime ali com o Blox Fruit e ficou bem nada a ver a comparação dele. Eu posso até concordar com ele que tem jogos de anime no Roblox ali bem criativos, mas ainda assim a comparação é bem nada a ver. Já que ainda assim é um jogo no Roblox e não é um jogo de anime exatamente. E o Rafainha Host pegou pra criticar de um modo ali mais zoeiro, mas eu senti que foi piadas forçadas, então eu não rico o vídeo. E ele pega e fala no vídeo que o One Piece em mais de 20 anos nunca fez um jogo bom pra franquia. Opa, pera lá. O One Piece tem jogo bom também. Então todos eles falarem que todo jogo de anime é a mesma coisa é um erro, porque tem jogos de animes bons. Só o que atrapalha nisso tudo é que os próprios youtubers, inclusive eles, não falam desses outros jogos de anime bons. Na hora que sai um jogo cagado aí que tá tentando imitar Naruto Storm, todo mundo faz vídeo pra criticar. Tanto é que o próprio Connections ano passado mesmo, eu mesmo critiquei aqui no canal na minha análise, muita gente fez vídeo criticando e esculachando o jogo. Mas na hora que sai um jogo bom de anime, ninguém fala. E é aqui que entra um outro problema que eu vou comentar nesse vídeo. A galera e os influencers aí só sabem fazer vídeo falando de jogos de Naruto e Dragon Ball, como se esses dois fossem os únicos que fizessem jogos bons de anime. E como eu já disse antes, não é bem por aí. O próprio Rafainha Host falando que o One Piece não tem jogo bom é uma mentira do caramba. E eu sinceramente não faço ideia do porquê que a galera botou na cabeça que é só jogo de Naruto e Dragon Ball que é bom, sendo que tem outros jogos de outras obras aí que também são bons. O único cara que eu vi que fez um vídeo melhor sobre o assunto e abordou tudo de forma perfeita, na minha opinião, foi o dono do canal Segredos dos Games. Ele fez um vídeo 4 meses atrás ali chamado Bandai Nanko está destruindo os jogos de anime, Naruto e a crise dos Arena Fighters. Naruto estragou os jogos de anime? Gente, ele fez literalmente o melhor vídeo sobre o assunto e ainda falou também de outros jogos de anime que são bons, mas a galera não fala nada. Então eu vou me basear bastante no vídeo dele e colocar algumas coisinhas a mais aqui que eu tenho como opinião e algumas pesquisas também. Então já fiquem cientes que várias coisas que eu vou falar aqui não é só uma questão de opinião, e sim fatos. E contra fatos não há argumentos. Antes de tudo galera, vocês tem que entender uma diferença, uma diferença que por sinal o próprio cenário transparente se atrapalhou no vídeo dele. Tem diferença entre o jogo baseado em anime e o jogo style anime. Não é porque o jogo ali ele tem o estilo anime gráfico dele, ou seja, a sua arte, que ele é exatamente um jogo de anime. Eu pelo menos, e eu vejo muita gente na gringa também, que sabem separar essas coisas. Um jogo com gráfico de anime não é exatamente um jogo de anime, é só um jogo style anime. Mas a galera coloca tudo na mesma bandeja. Mas eu tô falando isso tudo aqui pras pessoas que chegarem nesse vídeo não compararem, por exemplo, um jogo de One Piece com o jogo do Scarlet Nexus. Não compararem o Genshin Impact com os jogos de Sword Art Online. Pois tem diferença, não são a mesma coisa. O cenário transparente colocou lá o Persona 4 nesse meio todo de jogos de anime, e é por isso que eu tô fazendo essa correção aqui. Não é a mesma coisa. Eu não vou pegar aqui, por exemplo, comparar o Persona 4 com o jogo do Fairy Tail. Ambos são RPG de turno? Sim, ambos são RPG de turno. Mas Fairy Tail é baseado ali numa obra que é baseada no anime. Já o Persona 4 não, ele só é style mesmo, entenderam? Então o primeiro de tudo é pra vocês saberem disso. Eu não vou pegar jogos aqui que só tem a arte de anime, e colocar aqui pra comparar com jogos baseados em obras de anime. Beleza? A segunda coisa principal que vocês têm que entender é que jogos de anime não são AAA. AAA, eles não têm investimento de um AAA. Mesmo os jogos de Naruto e Dragon Ball, que são os mais populares, não têm investimento de um AAA. Ponham isso na cabeça. Claro que a gente percebe alguns jogos que têm mais baixo investimento do que outros, mas de modo geral nenhum deles é um AAA. E quando eu digo AAA, pra quem não entende muito do assunto, é que os jogos de anime não têm investimento de um Resident Evil, de um Final Fantasy, de um Persona, de um Red Dead 2 e por aí vai. Os jogos de anime sempre vão ter investimento menor do que esses jogos aí. Uns têm mais do que outros, mas no geral é isso, não são AAA. Só que assim, galera, isso não significa que o jogo, por não ser AAA, que ele vai ser um jogo ruim. Até porque a indústria não vive de AAA. A gente tem vários exemplos no mercado aí que são jogos que não têm alto investimento, e são muito bons. Inclusive, isso serve pra jogos de anime. O problema mesmo está na criatividade dos estúdios, que preferem tentar arriscar mais do mesmo e no seguro, do que tentar fazer algo diferente. Agora, se você é o do tipo de pessoa que vai ficar esperando que um jogo de anime seja um AAA, sinto muito, meu amigo ou amiga. Vocês vão ficar se desapontando e vocês nunca vão aproveitar nenhum jogo de anime. Vão se passando os meses e os anos e vocês nunca vão ver um jogo de anime com investimento de AAA. Então, por exemplo, vocês esperarem um jogo de anime RPG com uma gameplay bem bolada, igual os Final Fantasy já fizeram aí, isso não vai acontecer. Tira isso da cabeça. Agora, a grande questão aqui é, onde começou a dar errado? Onde foi o início aqui, o estopim, o ápice, qualquer coisa do tipo aqui que começou a dar errado e começou a decadência dos jogos de anime? Muitos vão falar pra vocês que foi o lançamento do Naruto Ultimate Ninja Storm 1 em 2008 para o PlayStation 3, que foi o estopim disso tudo. Acredito que não é novidade pra muitos aqui, mas a franquia Storm aí é conhecida por ser a maior franquia de sucesso em jogos de anime. Mais até do que os jogos de Dragon Ball. E assim, galera, o Naruto Storm 1, ele foi um jogo que ele pegou toda aquela base que tinha se criado no Play 2 com os Naruto Ultimate Ninja e levou a outro nível, realmente. Tanto no gráfico quanto na gameplay nova, o Naruto Storm 1 realmente mandou muito bem. Surpreendeu a todos os fãs, surpreendeu até quem não curtia muito o anime também, e muita gente acabou conhecendo o anime de Naruto por causa desse jogo. Mas, eu não considero ele o maior problema aqui. O maior problema foi quando essa franquia teve mais sucesso ainda, que foi em outubro de 2010, com o lançamento de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Foi a partir desse ponto aqui que começava o problema, galera. Esse jogo aqui é incrível, tá bom? O Storm 2, ele pegou toda a fórmula ali do Storm 1 e melhorou pra caramba. Trazi o início do modo história do Naruto Shippuden e até o arco do Pain ali de forma muito bem adaptada e resumida em alguns pontos. Colocou o modo online ali no jogo. Tinha sistema de player match, sistema de ranqueada com leaderboards. E é, pra mim, um dos melhores jogos de anime que eu já joguei. Por sinal, é também meu Naruto Storm favorito da franquia. O gênero do Naruto Storm, galera, é o Arena Fighter 3D. A franquia de Naruto Storm pegou esse gênero aí e fez ele ficar extremamente popular. Eu mesmo tenho muitos vídeos antigos aqui jogando online Naruto Storm 2, 3, se vocês procurarem aqui no canal, vocês vão achar. Só que assim, galera, não só a Bandai como outras empresas, a partir do momento que pegaram e viram todo esse sucesso aí do Naruto Storm 1 e principalmente do 2, todo mundo agora quer ter o seu Naruto Storm. Seja o jogo de anime da Bandai ou não, alguém tá tentando sempre copiar o estilo de Naruto Storm e fazer vender milhões. Então quando o canal Segredo dos Games falou que o Naruto destruiu ali os jogos de anime, ele não tá errado, o Naruto é um pouco culpado disso. Vocês podem ver que de 2010 pra 2024, praticamente o Naruto ali só lançou Arena Fighter. Não teve um Naruto RPG de turno, não teve um Naruto Action RPG, não teve um Naruto de Musou, não teve nada. Só foi a franquia Storm ali até ela chegar na sua decadência total com o Naruto Connections em 2023. E se a gente pega pra analisar vários jogos de animes lançados de 2011 pra cá, galera, vários deles, inclusive a maioria da Bandai, colocaram o gênero Arena Fighter 3D. Inclusive até jogos aí que não são da Bandai também fizeram isso. Dos lançamentos mais recentes aí nos últimos 5, 6 anos, a gente tem Jump Force, One Punch Man, A Hero Nobori Kinaos, o jogo do Kill la Kill, esse no caso é da Arc System Works, o jogo do Boku no Hero, One is Justice, Nanatsu no Taisa e Knights of Britannia, e o mais recente que saiu no início agora de 2024, Jujutsu Kaisen, Curse Ed Clash. Todos, literalmente todos, são Arena Fighter. Arena Fighter, cadê a variedade que a gente tinha ali na época do PlayStation 2? Você que tá assistindo esse meu vídeo, meu amigo ou amiga, você tem todo o direito de gostar de Arena Fighter 3D, tudo bem. Só que você tem que concordar que esse gênero virou cancerígeno na indústria. Isso tá acabando com a variedade dos jogos de anime. Não tem como simplesmente tapar os olhos e falar, ah, mas eu gosto e dane-se. Não, não é por aí. Se continuar assim, vai continuar tendo cada vez menos jogos de anime. Agora, quem é o culpado disso? É a Bandai por lançar vários jogos desse gênero aí? Ou os engravatados barra empresários que estão por trás disso tudo? E eu diria pra vocês que é um pouco dos dois. Só que eles não são os únicos culpados. Quem tem culpa disso também, sabe quem é? Pois é, os consumidores, o público. Ou seja, os jogadores consumidores de jogos de anime. Porque se eles continuam fazendo isso, galera, são por dois motivos. Um, é mais fácil fazer isso aí e jogar no seguro do que tentar um outro gênero e fracassar. Dois, a galera só pede isso aí na internet. E eu vejo isso principalmente no público BR. O Jump Force, por exemplo, é o maior exemplo aqui. Ele foi um jogo péssimo no modo história. O gráfico dele é um dos mais feios de jogos de anime que eu já vi. E ainda assim, o jogo deu bastante dinheiro pra empresa. Porque a galera comprou as cegas achando que ia ser um jogo bom, só porque envolvia os personagens de anime. E deu no que deu. Quem saiu ganhando foi a empresa, não a gente. Já que o jogo é esquecível e tanto é que ele nem é mais vendido nas lojas. Eu lembro na época que saiu, eu falei pra um amigo que esse jogo não durava nem 4 anos na loja. Dito e feito, foi o que aconteceu. Então sim, galera, os jogadores têm culpa disso. Reclama que só vem Arena Fighter 3D, mas quando vem, compra tudo. E se um jogo de anime que ela gosta sai desse gênero de luta, tenta fazer algo diferente e ido ali, sei lá, pra um Musou, pra um RPG de ação, pro RPG de turno, fala mal porque não gosta de RPG. Ou não gosta de Musou e quer jogo de lutinha. Cara, é deprimente os jogadores. Principalmente aqui no Brasil, tô vendo muita gente falando que tem que ser só assim em jogo de anime, senão não é bom. Pelo amor de Deus, esse pessoal vive no mundo da lua. Recentemente mesmo aí, cês viram, foi anunciado o novo jogo do Bleach. Eu fiz vídeo comentando aqui no canal. E o jogo aparentemente vai ser um Arena Fighter 3D. Mais uma vez um jogo de anime Arena Fighter. O jogo pode ser bom? Pode! Mas precisava ser Arena Fighter 3D de novo? Não, não precisava. Nos últimos anos a gente teve aí um jogo de Arena Fighter 3D que saiu bom e fez sucesso, que é o jogo do Demon Slayer, Hinokami Chronicles. Ele foi feito pela CyberConnect e distribuído pela SEGA. O jogo é bom, galera? Ele é. Mas é aquilo, ele também é Arena Fighter 3D. Ele tem as suas individualidades? Tem! Só que ainda assim ele lembra muito o Naruto Storm. É um Arena 3D de novo. Então os youtubers que eu citei no início do vídeo, eles não tão errados em criticar quando vem só esse tipo de jogo aí. Eles não tão errados. Aí eu já cheguei a ver ali no Instagram, no Twitter e até no Facebook, uma galera falando, nossa, maravilhoso, um jogo de luta de Bleach ali, estilo Naruto Storm, finalmente! É assim que tem que ser jogo de anime, se não for isso não vale a compra. Pô, pera lá, mano. Boa parte do público fica reclamando que vem Arena Fighter 3D. Aí quando anunciam ou lançam um jogo novo com o mesmo gênero, a galera passa pano e esquece dos problemas recentes que a gente teve com jogos Arena Fighter 3D na indústria. E como eu já disse ali no início do vídeo, eu percebo que aqui no Brasil tem um problema muito grave em questão de jogos de anime. Já que muitas pessoas afirmam que só Naruto e Dragon Ball sabem fazer jogos bons. Como eu já disse antes, não é bem por aí. Tem jogos de animes bons sem ser Naruto e Dragon Ball. O problema é que a própria mídia, os influencers e os próprios jogadores só dão atenção pra Naruto e Dragon Ball. E os outros jogos de anime que saem e são bons também, eles ignoram total só porque não é um jogo de luta. E mesmo que seja, eles também ignoram. E não querem saber quando saem outros jogos de anime. Aí quando sai um outro jogo de anime aí que sai desse padrão de Arena Fighter 3D e faz algo diferente, a galera xinga. Aí se vai mais do mesmo, tem alguns que vão aplaudir e outros vão reclamar também. Mas boa parte dos casual players só querem saber de Arena Fighter 3D. Novamente, meu amigo ou amiga, se você tá vendo esse vídeo até aqui, você tem todo o direito de gostar de Arena Fighter. Só que você tem que admitir, Arena Fighter 3D não tá dando mais. Isso tá acabando com os jogos de anime, tá sendo um câncer na indústria. Você pode gostar à vontade e se divertir só com isso, que não vai tirar o fato que isso aí tá péssimo pra indústria. Ah, Otávio, mas eu não gosto de jogo de RPG de ação e RPG de turno pra jogo de anime. Tudo bem, você pode não gostar, mas isso não significa que tem que ter Arena 3D só porque você não gosta. Não viva no mundo do pirulito, o mundo não gira em torno de você. E antes de eu falar dos jogos de animes que são bons sem ser Naruto e Dragon Ball, galera, eu tenho que falar pra vocês da questão do preço. O Linkzinho, por exemplo, no vídeo dele criticou muito a questão do preço. Mas esse problema do preço não é um problema específico dos jogos de anime, é um problema da indústria no geral. Jogos atualmente estão mais caros de se fazer e consequentemente as empresas colocam mais caro também. Só que a sacanagem aqui é o seguinte, como eu falei pra vocês, jogos de anime não são AAA, ou seja, não faz sentido colocar eles com full price. Só que ainda assim a Bandai e outras empresas colocam pra se aproveitar da tendência de mercado, usando como desculpa que, ah, o jogo tá caro de fazer, vamos colocar full price aqui. Todas as empresas estão usando isso como pretexto pra poder colocar o full price a preço que eles acharem melhor. E tá errado, jogo de anime não é pra custar full price. Até porque eles não têm um gasto tão grande assim pra serem feitos, ainda mais jogando no seguro com Arena 3D. O que eu tô querendo dizer aqui é que as empresas estão se aproveitando do sistema atual aí da indústria de games pra colocar o preço cheio. E não poderia ser desse jeito. Mas a galera não fala nada, aí continua tudo a mesma coisa. Até mesmo os AAA não eram pra tá custando 300, 350. Então se tinha alguém nesse vídeo aqui que acha que o problema do full price em jogos de anime é só deles, você tá bem enganado. Isso é um problema da indústria de forma geral. E não só da Bandai, mas sim de todas as empresas. Só que o linkzinho no vídeo dele tratou como se só a Bandai fizesse isso com os jogos de anime full price. E não, não é só eles que fazem. Todas estão fazendo. Agora finalmente chegou na parte do vídeo que eu queria comentar com vocês, galera. Existem jogos bons de anime sem ser só Naruto e Dragon Ball? Sim, existem. Mas como eu disse antes, o problema é que os próprios influencers não falam nada e os próprios jogadores em maioria, não é todos, tá bom? Mas em maioria ignoram só porque não é Arena Fighter 3D ou só porque não é jogo de Naruto ou Dragon Ball. E isso é muito errado. Não é surpresa pra muitos de vocês aqui no vídeo, mas eu sou dono lá do canal do Central Sword Art Online e eu tenho um vídeo lá que eu falo a ordem cronológica dos jogos de Sword Art Online. Lá eu explico como é que funcionam os jogos de Sword Art Online e todo o seu universo. Mas pra resumir aqui, todos os jogos que o Sword Art Online teve lá do Sword Art Online Gameverse foi uma história original criada pelo próprio autor que ele chama de Sword Art Online Gameverse, ou seja, o universo alternativo ao anime. Ele não depende do anime pra existir e pra ganhar história. E isso foi se seguindo durante 10 anos. Começou em 2013 e acabou no ano passado de 2023 com o lançamento de Sao Last Recollection. E não tem como falar que isso não foi criativo, gente. Eu tenho certeza que são poucos jogos de anime que conseguem aí fazer uma história original, durar por vários jogos e acabar depois de anos. A criatividade, galera, ainda existe e foi o que eles provaram com esses jogos de Sword Art Online. E os jogos são de baixo orçamento. Mas vocês veem alguém falando além de mim naquele canal de Sword Art Online? Não vê! O meu vídeo é o único no YouTube BR, por exemplo, que fala dos jogos de Sword Art Online. Eu tô cobrindo o novo jogo lá no canal, que é o Fractured Daydream. E passem lá, por favor, se quiserem acompanhar e ver como é que tá o jogo. Agora, outros jogos de anime aqui também que são legais, mas a galera quase não fala, é o jogo lá do Attack on Titan 2, que ele traz uma história ali que é baseada nas duas temporadas do anime, mas ele ao mesmo tempo traz uma história original, já que nosso protagonista, ele se junta ao Eren e aos outros. O único defeito que eu dou nesse jogo aqui é o nosso protagonista não ter personalidade e ser mudo, pois se ele tivesse uma personalidade e uma dublagem ali principal pra ele, meus amigos, esse jogo seria Pic Fiction. É um jogo que adapta muito bem a história da primeira e da segunda temporada com uma adição de história original, já que o nosso protagonista editado, criado, ele vira amigo do Eren e do Reiner. E ele tem um diário que ele vai anotando tudo sobre os acontecimentos da história. Foi um jogo bem criativo e não é um jogo da Bandai. Ele é um jogo que foi feito pela Kuei Tecmo. Eles são bem criativos e essa criatividade deles é tanta que eles também fizeram um jogo de Fairy Tail. Eles lançaram em 2020 o Fairy Tail The Game, que eu tenho análise aqui no canal. O jogo do Fairy Tail, muita gente só de ouvir deve pensar Ah, vai ser só mais um Arena Fighter 3D, mas não galera, ele veio como RPG de turno. E vai ter uma sequência aí que foi anunciada em 2024, que eu tô cobrindo aqui no canal também. Mas novamente, tanto Attack on Titan 2 como o Fairy Tail The Game 2020 quase ninguém fala nada só porque não é Arena Fighter. Quero pontuar aqui pra vocês, novamente, não é só a Bandai que faz jogo de anime, o pessoal pensa que só é deles, mas não, não é. Sempre que vocês forem olhar um jogo, dê uma olhadinha no Google ali, na Wikipédia, quem foi que fez o jogo, é só perguntar lá no chat GPT também. Não é difícil. Eu vejo que muita gente acha que só é a Bandai que faz e não é. Falando aqui de Dragon Ball novamente, galera, eles tentaram algo diferente aí também com o lançamento de Dragon Ball The Breakers. É um jogo aí que não é focado na luta diferente dos outros jogos de Dragon Ball, apesar de ele ter sim um certo combate ali, mas é um jogo bem criativo também. Eles fizeram basicamente um Dead by Daylight de Dragon Ball, e eu nunca pensei que isso fosse possível. Nesse jogo aqui, a Jimps com a Bandai foram criativos, não tem como falar que não foi. E os fãs de Dragon Ball só xingam esse jogo aqui só porque ele não é focado na luta. Fora que o jogo foi lançado por um preço bem justo até, ele custa ali entre 80 e 100 reais, e ele tá ganhando conteúdo até hoje. Galera falou que o jogo ia morrer cedo, mas não, até hoje ele ganha conteúdo, já tá na temporada 6, e não para de ganhar. É um jogo que é focado 100% pro online, então obviamente ele tem que ter conteúdo, se ele não tiver, o jogo tá morto. E vocês mal vêem a galera de Dragon Ball falando desse jogo, por quê? Porque não é arena lutinha 3D. Eu tenho minhas críticas com os jogos de Dragon Ball, galera, por causa que eles sempre ficam repetindo os mesmos arcos, o início do arco da Saga Z até o fim da Saga Z, início Saga Z até o fim da Saga Z. Só que uma coisa que eu não posso reclamar é que eles são criativos, o Dragon Ball sempre tá ali tentando fazer algo diferente nos seus jogos. Dragon Ball Fighter Z, Kakarot, Xenoverse, The Breakers, cada um é bem diferente um do outro. O que difere os jogos de Dragon Ball pros outros, galera, é que eles podem arriscar, porque Dragon Ball é uma marca forte. Mesmo hoje em dia o anime não estando tão em alta assim, e tendo vários problemas ali, narrativos, que a galera reclama, ainda assim é uma marca forte. Então mesmo quando o Dragon Ball erra, ele ainda assim acaba ganhando de certa maneira, pois vai ter algum lucro de retorno. Já os jogos de Naruto não tem desculpa, Naruto também é lucrativo, e não anda arriscando igual Dragon Ball em vários gêneros, isso é bizarro. Isso pode até ser um fator que complica pros outros, mas isso não significa que eles têm que ficar só jogando no seguro no Arena 3D, igual o Naruto veio fazendo. Seguindo aqui agora pros jogos de One Piece, segundo o Rafainha Host lá, o One Piece não tem jogo bom, e ele só bostejou quanto a isso aí. O One Piece tem aí o Burning Blood, tem ali os Pirate Warriors, ano passado teve o One Piece Odyssey, que foi um RPG de turno, enquanto os Pirate Warriors são o Musou. Tem alguns outros aí também, que a galera comenta muito, mas eu não vou falar aqui, porque eu não conheço muitos outros, então eu só vou colocar esses três aqui em questão. Mas sim, o One Piece tem jogos bons, eu não sei da onde que ele tirou, que em 20 anos o One Piece nunca fez nenhum jogo bom. Só posso dizer que ele falou besteira pra caramba. Deu pra ver claramente que ele não jogou ali vários jogos de One Piece, e eu duvido que ele jogou um dos mais atuais aí. Recentemente aí saiu o jogo do Sandland, que é um RPG de ação com mundo aberto, baseado na obra do Akira Toriyama. O jogo tem bastante conteúdo, tem uma história bacana, mas vocês não vê quase ninguém falando dele. Eu vou parar com os exemplos aqui, galera, mas isso que eu tô falando pra vocês, é que tem jogos de animes bons, o problema é que a galera não fala. A minha ideia com esse vídeo aqui, o intuito aqui, é pedir pra vocês divulgarem sobre esse assunto, e não deixarem só essa galera, que só quer a Arena Fighter 3D toda hora, tomar conta das redes sociais. A gente precisa de variedade, e esses jogos estão entregando isso. Eu torço pelo sucesso do jogo do Bleach, mas que ele vai ser outro Arena Fighter, ele vai, não tem como falar que não. O jogo do Slime também tá fugindo disso, de Arena 3D, e olha que o Slime daria pra eles fazerem Arena 3D, se eles quisessem. Mas a Bandai decidiu fazer um action RPG, com design tib dos personagens, e cenário 3D ao fundo. Ou seja, mais uma vez, algo diferente. Recomendo também vocês darem uma olhada na minha análise do jogo da Anya. É um jogo bem criativo também, e fugiram dessa proposta só de Arena também, porque, pelo amor de Deus, se fizessem um jogo de Arena 3D ali, com o Spice's Family, meu Deus do céu, eu não sei nem o que eu faria. Tem a análise do jogo de Konosuba aí no canal também, que também foge desse negócio aí de Arena também. Então sim, galera, tem jogos aí que são bem nichados, mas são de gêneros diferentes. E tem jogos bons, como eu falei ali, principalmente dos jogos de Sao, do Attack on Titan 2, Sandland, que são bons, mas a galera não fala. Eu fico injuriado com isso, não entra na minha cabeça, que os caras só querem saber de jogo de luta, véi. Sinto muito falar, mas casual player é uma desgraça, véi. Os caras atrapalham a indústria, véi. Enfim, gente, esse é o vídeo de hoje, ficou um vídeo bem mais longo do que eu esperava, pois foi um vídeo que eu precisava falar tudo, desabafar e jogar os fatos aqui pra vocês, sobre a realidade dos jogos de anime atualmente. E se eles continuam fazendo isso daí, como eu disse, boa parte da culpa também, é dos próprios jogadores, que só querem isso. Não é todos, claro, mas são a maioria. No Brasil, principalmente, a galera é mais fechada a esse assunto de jogos de anime, só quer saber de jogo de porradinha. Então eu culpo esse pessoal aí. E quero dizer mais uma vez, esse cenário precisa mudar. Chega de Arena Fighter 3D. A gente tá numa situação, galera, que os jogos de anime de mobile estão sendo mais criativos que os jogos de anime de consoles. E não era pra ser desse jeito, isso é preocupante. A gente vê vários jogos de anime no mobile aí arriscando gêneros bem diferentes e bem mais criativos do que os jogos de console nos últimos anos. Só não vê quem não quer essa realidade. E pra piorar, eu vejo que tem uma base de jogadores aqui no Brasil que todo jogo de anime que sai os cara fica falando que é gráfico de Play 2, gráfico de Play 3. Meu Deus do céu, gente. Parem com isso. O próprio jogo de Dragon Ball já tinha visto uns cara falando que o Sparking Zero tem gráficos de PlayStation 3. Meu Deus, vocês querem que tipo de gráfico pra jogo de anime? Porque se for pra jogo de anime ter gráfico realista igual Jump Force, é melhor não ter. Gráfico realista não funciona com jogo de anime. E se você quer isso, meu amigo, não é o que você vai ter. Jogo de anime não combina com realismo, gente. Jogo de anime tem que ser jogo de anime. ponham isso na cabeça. Enfim, eu expliquei tudo que eu tinha que falar. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. Deixem o like pra ajudar. Compartilhem se possível, por favor, porque esse vídeo deu um trabalhão fazer. E eu torço para que os jogadores desse nicho de jogos de anime parem de só querer Arena Fighter 3D e que os influencers aí comecem também a falar desses outros jogos quando saírem. Pois eles têm a voz e o alcance que eu não tenho. E isso faz toda a diferença. Valeu, galera. Até a próxima aí. Tchau, tchau.